Hoje as naves desfilam e já tá dentro fila falando que eu canto a mão Esse aí já não tem coração, e se fala te amei Qual que é dessa situação é que a felicidade tá com uma coxinha Tanto que me siga com o estilo, pego o leite que vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo, mas minha mãe tem poder de oração Eu gostei dessa vida de ca...